Senhoras e senhores, estamos ao vivo, diretamente na cidade de Belo Horizonte, esta é a primeira edição do Tai Chi, e você é o nosso convidado especial para participar conosco destas lutas de boy tai, que serão realizadas neste domingo. Vocês estão preparados? Muito bem, senhoras e senhores, Tai Chi tem o oferecimento da Mara Esportes. Free Time e Turismo, Decathlon, Joker Socks, Mix Pão, Barbearia do Gleicim, Estância de Minas, Estúdio Mãos de Farda, Érica Dias. Pratique suplementos. Programa Live Show e Academia Pratique. Bom, a organização pede a todos desculpa pelo atraso do evento, mas agradece a participação e a presença de todos. Nosso muito obrigado. E sem mais delongas, vamos para o primeiro combate de boy tai neste domingo de lotas, aqui no evento, Tai Chi. Muito bem, senhoras e senhores, convidamos o atleta para comparecer ao ringue, só que antes... Vamos apresentar a todos vocês a comissão de arbitragem do evento Tai Chi. Senhoras e senhores, convidamos para subir no ringue os árbitros... Debrô, Alemãozinho, Rômulo, Iara e Paulo. Senhoras e senhores, recebam a comissão de arbitragem do Tai Chi. Senhoras e senhores, recebam a comissão de arbitragem do Tai Chi. Agora sim, senhoras e senhores, vamos para o primeiro combate categoria até 63 quilos. Convidamos o primeiro atleta para comparecer ao ringue... O Anderson Fernandes... Oh, meu Deus... A CIDADE NO BRASIL 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 O atleta de 30 anos de idade, 1 metro e 70 de altura, é sua estreia no Muay Thai, representando a Academia João Alves Chin e a Cidade de Belo Horizonte, o Anderson A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?